Lançamento errado, Gomes. Igor fez o domínio de costas. Bem, Vinícius. Bem demais o Vinícius para sair jogando em velocidade. O Everton fez o drible. Mais um, Vinícius. Bom jogador esse Vinícius, hein? Muito bom. Para tentar sair jogando foi derrubado e falta. O Everton fez o domínio de costas. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.